Que tal renovar a decoração da sua casa? Você pode fazer um robozinho, como a gente já citou como exemplo, mas você também pode trocar ou adquirir, que tal, um quadro novo, uma escultura ou até mesmo outro item de decoração. O Overmais tem mais uma super dica para você, porque hoje está acontecendo um bazar solidário na Galeria de Arte Vitor Kursancev, que fica anexa à Casa da Cultura. E nós vamos até lá ao vivo com a repórter Darlene Martins, que traz mais detalhes dessa ação. Boa tarde, Darlene. Já comprou alguma coisinha por aí? Oi, Keltri. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A vontade é de levar tudo, viu, Keltri? Muito bacana os produtos aqui. Eu vou pedir, inclusive, para nossos cinegrafistas ir mostrando aqui alguns deles para vocês. Gente, são mais de 500 produtos expostos aqui à venda nesse bazar solidário e benefício aí da Casa da Cultura. Olha, são peças exclusivas, tem também várias outras, tem quadros, tem esculturas, tem louças, tem cerâmica, tem vários itens. E o público chegou pesado aqui, Keltri. Tem uma fila, inclusive, aqui esperando para entrar, mas a gente vai conversar com a Suzane Reiter, que é a coordenadora, idealizadora desse projeto, para falar para a gente, boa tarde, Suzane, sobre a proposta mesmo desse bazar solidário. Então, a nossa ideia, essa é a segunda edição, a gente já teve o Bem Decoração em 2020, quando começou a pandemia, quando tudo estava fechado. Então, fizemos um leilão que foi virtual, 100% virtual. E esse ano a gente conseguiu fazer já um evento que foi um leilão presencial, e agora já é a segunda etapa do projeto, que é esse bazar presencial. Nessa situação, como eu trabalho nessa área de decoração, e tenho alguns parceiros nessa área, a gente conseguiu que bastante empresas e também pessoas físicas doassem peças para que a gente vendesse. E todo o nosso lucro arrecadado, todo o valor arrecadado vai vir em benefício à Casa da Cultura. Por isso que o evento está acontecendo aqui dentro da Casa da Cultura. A gente vai repassar todo o valor para a Associação de Pais e Professores. Então, é um valor que vai diretamente para eles, para as benfeitorias. Nós vamos estar acompanhando também toda a questão das benfeitorias que já estão acontecendo aqui. Nós estamos também, é uma parceria público-privada, então a Prefeitura também está com a sua parte fazendo diversas melhorias aqui. Já aconteceram várias e ainda tem mais para acontecer. E a gente vai trabalhar em conjunto. Então, a gente levantou tudo que para a Prefeitura é mais difícil de conquistar, das melhorias necessárias. E tudo que a Prefeitura consegue, eles mesmos vão fazer. Então, a gente pretende que isso seja exponenciado, que isso aumente muito e que a gente consiga melhorar bastante a cultura que é tão importante para a nossa cidade. E hoje está surpreendendo, né? Muita gente por aqui, Suzane? Nossa, muita gente. A gente realmente não esperava tanta gente. Nós estamos super felizes, nós como organizadores, porque é bacana, além das pessoas poderem estar tendo uma oportunidade de adquirir um produto com um valor menor, a gente também está circulando esses produtos, que seriam produtos que muitas vezes na casa da pessoa, a pessoa iria descartar, ou na empresa já não era também um produto que de repente seria vendável. Existem produtos que sim, estavam em linha e eram vendáveis, né? Mas existem produtos onde a gente está conseguindo ampliar o ciclo de vida, que é muito importante também, como sustentabilidade, né? Então, a gente tem uma sustentabilidade social, onde a gente faz com que algumas pessoas tenham oportunidade de comprar peças que não teriam, e uma sustentabilidade ecológica, né? Onde essas peças que muitas vezes seriam descartadas, elas ganham novos usos em outras residências. É verdade, até que dia o público pode chegar aqui, contribuir, pegar uma peça aí e levar para casa? Então, a gente está abrindo hoje, o primeiro dia. A nossa intenção é deixar aqui aberto até o sábado, mas realmente com o sucesso que está hoje, né? Vamos ver se a gente vai ter peças para abrir até sábado. Mas, enfim, amanhã e sexta-feira, o nosso objetivo é abrir das 8 às 20 horas, e no sábado, das 8 às 17 horas. E hoje vai até às 20 também. Muito obrigada pela participação. Olha, Keltri, eu vou deixar vocês aí com essas imagens aí dessas peças lindíssimas aqui, algumas exclusivas, como a Sujana acabou de falar. Mas tem outras peças também com precinho bem acessível aí, valor mais baixinho aí para quem quiser comprar uma peça de decoração. Gente, tem tapete, tem rajos para mesa, tem louças, tem de tudo por aqui. E lá fora tem uma fila que você não tem ideia do tamanho das pessoas querendo entrar aqui para levar uma pecinha para casa. Eu acho que eu vou levar uma delas, viu, Keltri? A gente volta com você. Poxa, obrigada, Darlene. Uma super dica para essa sexta-feira. Então, corre, aproveita o dia... Perdão, hoje é quarta, né? Já quis antecipar aí a semana. Só hoje, quarta-feira. Além de adquirir essas peças lindas que a gente acabou... Você está vendo aí na sua tela? Você pode ainda ajudar, contribuir para os trabalhos, cursos que são oferecidos na Casa da Cultura. É uma oportunidade você ir lá conhecer, porque esses cursos são oferecidos com preço bem menor do que outros cursos comerciais por aí na cidade e formam muitos músicos, muitos artistas aqui em Joinville. A Renatinha, que já esteve aqui com a gente, é cria da Casa da Cultura. Inúmeros outros bailarinos, enfim, outros instrumentistas. E aí você pode conhecer esse espaço riquíssimo, que é a Galeria de Arte Vitor Cursancev. Fica a nossa dica, então, para hoje.